Amanhã é o Dia Internacional do Consumidor e para marcar a data, os PROCONs do Paraná vão promover ações com orientações e distribuições de materiais educativos. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Patrícia Armentano, que tem as informações. Boa noite, Pat, explica para a gente quais são essas ações. Boa noite, Gi, boa noite a todos. Então, antes de eu falar das ações, Gi, é importante a gente lembrar que essa data, embora utilizada pelas empresas, pelo comércio todo para estimular a compra, é importante a gente ressaltar aqui que é uma data de reflexão, reflexão dos direitos de todos nós consumidores na hora da compra, reflexão também das conquistas que os consumidores têm aí ao longo dos anos. E lembrar, inclusive, da importância do Código de Defesa do Consumidor, que é muito importante na vida de todos nós, além de um alerta para os cuidados, viu, gente? Hoje em dia, as compras, além das compras em lojas físicas, nós temos também as compras de forma online e que requerem aí muita atenção e cuidado cada vez mais na hora aí de bater o martelo e fazer compras. Pensando em tudo isso, os PROCONs do Paraná, exatamente o que você falou, Gi, vão fazer, então, nesta sexta-feira aí, não é? Um dia de reflexão, de orientações e de material também explicativo para todos nós, compradores e consumidores. E a diretora do PROCON Paraná, a Cláudia Silvano, traz os detalhes dessas ações para nós. Essa data é de extrema relevância para todos nós, cidadãos. E em razão do dia 15 de março, o PROCON Paraná e os PROCONs municipais farão várias ações educativas no estado do Paraná. Amanhã, sexta-feira, o PROCON Paraná, a Associação Comercial do Paraná, a Copel e a Sanepar vão estar na boca maldita das 9 às 16 horas. Nós vamos fazer orientação aos consumidores, esclarecer dúvidas e distribuir material educativo. É uma ação bem importante, bem interessante, para sempre lembrar que o consumidor deve exigir os seus direitos. É isso mesmo, a gente tem sempre que exigir os direitos, mas como eu falei, temos que estar sempre aí alerta para tomar cuidado na hora das compras. Olha só, quero contar que hoje eu passei a tarde, fui fazer uma reportagem no centro aqui de Curitiba para acompanhar a Semana do Consumidor, que está acontecendo aí. E o que eu pude ver, Giovana? Muita gente no período da tarde aproveitando essa Semana do Consumidor, porque nós temos durante essa semana muitas promoções, ofertas, descontos poupudos, o que está atraindo a clientela ir para as lojas, para o centro da capital. A gente conversou com muitas pessoas e eu quero só contar um fato interessante de uma senhora que vinha pesquisando, por exemplo, há muito tempo ela queria trocar de geladeira e não conseguia devido ao valor. E hoje ela conseguiu mil reais de desconto numa loja e aí sim bateu o martelo e levou a geladeira, viu Gi? Então se você também está pensando por aí em comprar alguma coisa, é o momento, viu Gi? Tá certo, Patrícia Armentano está falando isso, gente, porque ela sabe que eu preciso comprar uma máquina de lavar e seca roupas. A gente já comentou isso, vou ficar de olho na promoção, viu Pathy? Obrigada pela dica, daqui a pouco eu lá volto com mais informações. A gente reforça então, né gente, as ações do Procon e vão ser com todo o Paraná durante essa sexta-feira aqui em Curitiba, das nove da manhã às quatro da tarde, na Boca Maldita.